Você introduz a agulha no meio do V do corpo do ponto, não aqui na cabecinha, ó, ponto baixo normal é aqui e aqui é o ponto baixo centrado, no meio do V. Aqui atrás ele vai sair no meio dessas duas perninhas e embaixo dessa curvinha aqui, ó. Seria exatamente, exatamente no meio dessas duas linhas embaixo dessa curvinha, ok? Olha como saiu ali e ali embaixo, ok? A agulha fica assim e você busca a linha do novelo e busca a linha do novelo como ponto baixo normal. Introduz a agulha. Se você não sair no meio dos dois aqui atrás, ele não vai dar certo, tá? Ele vai ficar meio torto o ponto. Não é aqui embaixo, aqui é o ponto baixo normal. O que eu quero é aqui, no meio do ponto. O que eu quero é aqui?